Nossa cama anda tão pequena Pra cabeça outra que tá na tua mente Eu já tô digna de pena Não tem espaço mais pra mim suficiente Esse lençol já tem um terceiro cheiro E não está presenciando o nosso beijo Dá pra ver em você que acabou o desejo Pode falar pra ela que eu perdi a guerra Bandeira branca, meu coração tá querendo paz Pode falar pra ela que eu tô dando de bandeja Você é a cama, o lençol e tudo mais Pode falar pra ela que eu perdi a guerra Bandeira branca, meu coração tá querendo paz Pode falar pra ela que eu tô dando de bandeja Você é a cama, o lençol e tudo mais Esse lençol já tem um terceiro cheiro E não está presenciando o nosso beijo Dá pra ver em você que acabou o desejo Pode falar pra ela que eu perdi a guerra Bandeira branca, meu coração tá querendo paz Pode falar pra ela que eu tô dando de bandeja Você é a cama, o lençol e tudo mais Pode falar pra ela que eu perdi a guerra Bandeira branca, meu coração tá querendo paz Pode falar pra ela que eu perdi a guerra Bandeira branca, meu coração tá querendo paz Pode falar pra ela que eu tô dando de bandeja Você é a cama, o lençol e tudo mais Ah, 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 ah Você é a cama, o lençol e tudo mais Obrigada, gente! Obrigado.